Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao meu episódio 6 de Castlevania Round of Blood. Engraçado que a Maria desce que nem, como se ela fosse o Mario descendo num cano, né? Mas enfim, uma curiosidade do jogo. Opa, eu quero esse coração. Não, eu quero o meu dragonzinho de volta. Peguei você. O que será que tem pra cá? E basicamente é isso, vamos seguindo em frente. Opa, cuidado aqui, porque não sei se nesse jogo é possível a gente morrer sendo afundado na área movendiza. Porque eu acho que no remake não é possível, a gente desce até certo ponto, mas não chega a morrer. E agora, ah, assim, é o mid boss. Que vai ser a caveira gigante, que eu vou matar lindamente. Nossa, ela é maior do que no remake, porque eles exageraram, né? Ó, beleza, eu sempre faço isso. A melhor estratégia pra matar essa caveira gigante é só tanto o dragãozinho. Tanto no remake quanto aqui, né? Uou! Eu sei que no final daquele corredor ali vai ter uma comidinha pra mim. Se bem que eu não preciso, mas eu peguei mesmo assim. Ye, ye, ye. Ai, caramba. Vamos indo por aqui. Matando esses mudmans. Na verdade, esses mudmans, eles aparecem de maneira bem sutil no Symphony of the Night. Eles só aparecem na luta contra o Carazzo, se não me engano. Contra um certo chefão que invoca eles. Eles não aparecem normalmente no Symphony of the Night. E bem aqui embaixo é onde eu vou resgatar a Donzela. É uma passagem secreta que me levará até a sala da Donzela. Que ao passo que no remake... Olha, eu posso subir por aí se eu quiser. Ao passo que no remake, o resgate de todas as Donzelas modifica o zeramento do jogo. Eu acho que nesse jogo não tem diferença não. Quem está lá? Ah... Minha irmã... Talvez sua ajuda foi enviado do céu. Você é um anel. Por favor, voltem para a cidade. E se preocupe! Espera! Qual é o seu nome? Maria Renard. Vampira-se. Maria... Eu sei que Deus está assistindo sobre você. E... beleza. Eu resgatei a terra. E pelo menos nessa versão do jogo ela é menos fanática do que como ela era no remake. Porque no remake a outra começou a chamar Maria de deusa, né? De salvadora, de enviada dos deuses. Nesse jogo ela foi um pouco mais... Ai, 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 ai. Carambas, carambas. Cuidado extremo aqui. Vamos indo aqui com cuidado, com muito cuidado. Esse chão aqui vai ser quebrado em seguida. Que aliás, aqui nesse jogo original é bem mais óbvio que esse chão aqui é quebrável no remake. Como o cenário é mais orgânico... Esse chão... Ai, ele está bem camuflado, né? Não está tão óbvio que ele é quebrável. Ai, não! Droga! Como eu queria ter um backdash agora. Ah, que bom que tem um checkpoint aqui, né? Ou, nada disso, camarada. Toma isso aqui para você. Agora eu tenho que estar mais esperto. Porque esses gravekeepers, eles são muito rápidos. Eles são praticamente lutadores de artes marciais. Essa vez eu não vou ser tão bobo quanto a última vez. Agora eu terei minha vingança. Ou, sempre que eles irem para cima de mim eu vou pular por cima deles. Esse aqui é o esquema. E aqui vai ter coisas para mim. Vai ter a tartaruga. E aliás, uma coisa que eu noto no remake, em vez de ter a tartaruga aqui, tinha o livro de... O livro musical da Maria. Que é uma sub-arma que até agora eu não vi no jogo. Então eu acho que nesse jogo realmente não tem certas sub-armas que tem no remake. Porque é na coisa que eu percebo, né? Vou... Vamos matar vocês. E para a gente conseguir a passagem secreta, vocês tem que destruir esses... É... Destruir essas cordinhas para que essas bolas de espinho caiam no andar de baixo. Ou... Espera aí. Agora vocês morrem. Só que eu me pergunto, será que eu pego a saída normal da fase primeiro e depois pego a saída alternativa? Não, eu acho que eu vou fazer... Ai, cramba. Eu vou pegar a saída alternativa primeiro. Opa, cuidado com esse spin aqui, que eu também tinha no remake. Eu já sabia. E vamos que vamos. Infelizmente eu estou com uma sub-arma peba para enfrentar esse chefe que está vindo, né? Mas eu acho que vai aparecer uma melhorzinha daqui a pouco. Acho que esse aqui é o gato, né? Deixa eu ver aqui. É, esse gato aqui é bom só para inimigos que estão no chão. Sendo que o próximo chefão é um inimigo que está sempre flutuando. Então eu acho que não vai ser tão útil assim, mas... Mas fazer o que, né? Eu posso usar meu item crush se eu quiser. Não tem nada, né? Mas eu sei bem que tem uma comidinha nessa parede aqui. Yeah, vamos lá. Ah, é o olho... O olho gigante, que eu vou usar o item crush agora. Que não serve praticamente nada! Caramba! Ele é mais perigoso aqui do que no... Eita, 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 eita... Esse cara é perigoso! Ele não era tão difícil assim no... Ele pode usar... Dobra de terra... E dobra de fogo. Sai, 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 sai! Ainda bem que a maioria tem esse slidezinho dela. Aí... Na sorte eu consegui matar ele. Ele vai fazer um ataque final. Tentando me matar, só que eu vou desiado. Yeah! Nada disso, camarada. Caramba! Foi difícil aqui. No outro remake eu não lembro desse jogo... Desse chefão de sede sido tão difícil assim. A dificuldade está totalmente diferente. Mas enfim, eu passei dele. E agora vamos para... Fase 4 alternativa. Yeah! É... 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 Eu acho que vou ficar com gatinho. Porque essa fase aqui tem muitos inimigos que gostam de ficar no chão. Matem os... Droga! Quando eu estou na... Quando eu estou numa escada eu não consigo atacar direito. Tipo, eu não consigo usar minha sub-arma. Por isso que eu... Levei tanto dano agora. Porque eu... Uma sequência de ações não... Não bem executadas causou isso. Epa! Epa! Carambas! Carambulas! Essa morte aí foi bem morrida mesmo. Mas vamos seguindo em frente. Sem rancor. Ai! Ai! Olha aqui ó. Essa... Quando eu estou aqui nessa... Quando eu estou na escada eu não consigo pular. Para atacar o inimigo. Esse que é o problema realmente. Infelizmente é uma coisa que eles ajeitaram no remake. Que no remake a gente pode... É... Eta, 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 eta... Carambas! Carambas! Não é possível que eu estou morrendo demais aqui. Uma simples diferença na... Na mecânica de gameplay faz toda a diferença, né? Faz toda uma... A diferença entre a vida e a morte aqui ó. Que ao passo que no remake eu podia pular das escadas. Era mais fácil eu desviar dos inimigos. Ao passo que nesse jogo estar em escadas é um grande empecilho para a nossa evasiva, né? Para a nossa capacidade de evasão. Ah, seu maldito. Maldito, maldito, maldito. Ah, não, não. Um corvo vai me matar? Eu não admito isso. Acho que melhor eu evitar cair nessa água aí porque tem uns sapinhos ali querendo me infernizar. Vou até ignorar esse sapo porque não vale a pena a gente tentar matar eles. Ainda mais com a Maria, né? Porque ele é muito frágil. Acho que até esse corvo aí eu vou ignorar. Eu não sou besta. Ai, ai, ai. Vamos lá. Fugindo, fugindo de todos. Acho que valeu a pena eu ignorar os inimigos. Pelo menos dessa vez. E agora... Vim aqui será a passagem para eu pegar a saída alternativa da fase. E eu acho que vou fazer isso por enquanto. Vou pegar aqui esse atalho. Você deve descer nessa jangada aqui. E assim vocês vão pegar a saída alternativa. Depois eu pego a saída normal da fase porque é pela saída normal que eu vou conseguir... É pela saída normal que eu vou conseguir resgatar a donzela, né? Então eu deixo isso para uma próxima oportunidade. Cuidado com esse inimigo atacador de vocês aqui. Caramba, ele está bem evasivo, né? Mas enfim, essa parte aqui é fácil com a Maria. Com o Wrister é mais difícil. Porque o Wrister, ele ataca mais lentamente. E o ataque do Wrister basicamente obriga ele a ficar parado. Ao passo que a Maria tem uma grande vantagem. Eu posso atacar e me mover ao mesmo tempo. Ou seja, eu posso atacar e me evadir ao mesmo tempo, em outras palavras. Então... Com a Maria fica mais fácil as coisas... Ai! Caramba! Eu quase... Tava esquecendo... Do final do percurso. Porque no Remake esse percurso é um pouco mais longo, então... Então eu acabei me descuidando. E aqui temos o Barqueiro. Seu destino espera ali. Aqui em cima não tem nada, eu acho. Não tem nada mesmo. Aê! Meu dragãozinho voltou! Que felicidade! E aqui é a parte que tem os conjuntos de... Bem que acho que vai ter uma chave, né? E aí eu perdi a chave. Eu sou uma anta. E agora eu não posso passar por aqui porque a chave foi. Então acho que eu vou ter que me suicidar! Eu acho que foi até bom me suicidar porque eu tava com life muito debilitado, né? Pelo menos agora eu vou enfrentar o chefão com life no máximo. Seu destino lhe espera. E eu vou poder pegar o dragãozinho de novo se eu quiser. Uou! Nada disso, camarada. Vocês vão morrer. Ah não! Não! Droga! A gente tem que avançar com muito cuidado. Ah não! Eu vou perder meu dragãozinho de... Ah não! Não é possível que eu perdi a chave. Vou ter que me suicidar novamente. Desculpa aí pessoal se eu tô nubando demais nessa parte. Essa aqui é uma das partes mais fáceis da fase. E eu tô nubando. Se eu deixei ela me espera. Beleza, camarada. Ih! Dessa vez demoraram pra aparecer esses... Morcegos. Agora deu certo. Peguei a chave. E abrir a porta. Vamos agora para o chefão. Que se eu não me engano vai ser a... A Carmilla. Que é aquela... Aquela moça que fica em cima de uma caveira gigante. Mesmo que isso não faça muito sentido. Mas com um pouco de sorte. Acho que eu vou conseguir vencer ela. Sem maiores problemas. Olha só com os gráficos desse jogo. Nem se comparam ao que tava no remake. Que no remake essa parte... Essa representação dela aí é muito mais estilosa. Aqui ela só aparece de repente. É o passo que no remake aparece um zoom na câmera. Não. Me larga. Me larga. O problema é que eu não posso atacar essa mulher que tá no chão. Enquanto eu não matar de cima né. Aí matei ela. Facilmente com minha sub-arma. E agora vamos enfrentar a sucubus. Só depois que a gente mata a mulher grande que a gente pode atacar a sucubus né. Só que ela é fácil. Ela é bem previsível. E depois ela dá um presentinho pra gente. Vários corações. Homem. Outro. Uou. Peixinho. Peixinho. E é isso aí pessoal. Passei da fase. Da fase 4 alternativa. Só que pessoal. Antes de eu ir pra próxima fase. Eu acho que seria uma boa oportunidade de eu mostrar pra vocês. Vou até que voltar pra trás de título. Vou mostrar pra vocês as outras saídas alternativas Das fases anteriores Que vai ser a fase 3 alternativa E a 4 alternativa Então pessoal, eu acho que eu vou cortar o vídeo Eu não vou mostrar tudo pra vocês Aqui ó, stage select Vamos voltar aqui Pra fase 3 alternativa Eu volto a gravar Quando eu chegar na parte que vocês não viram ainda Então pessoal, aguardem aí Que eu já volto Bem pessoal, foi mais ou menos Bem aqui que eu Que eu desci pra pegar a saída alternativa E agora eu tenho que matar esse maldito esqueleto Aqui ó, tomo isso pra você E agora sim Eu vou pra parte da fase que vocês não viram ainda Que vai ser um grande corredor Que com a Maria É infinitamente mais fácil se comparado com o Richter Uou Acho que aqui tem um Gravestone Vamos subindo aqui Nada a Maria A Maria trave Algumas partes do cenário Isso que eu não entendo E pronto Vamos agora para Essa parte aqui Que ela tem duas rotas Eu posso ir por cima ou por baixo Eu prefiro ir por cima Porque ela tem menos inimigos Nada disso Vou matar você facilmente Porque nesse original Esse Esse White Dragon Ele tem uma rota mais previsível E ele é um pouco mais lento Eu percebo isso Eu não posso subir aqui Eu queria destruir Espera aí Vou ter que usar meu Dragão Pelo visto É Aqui no original Bastava um ataque normal Que eu podia fazer essa plataforma descer Mas aqui tem uma dificuldadezinha extra É só fazer pulos duplos E vocês evitam a maioria dos inimigos Exceto esse Esse túmulo pulante Olha Que legal Eu gostei Porque no No remake É que ia ter o O item que ia destravar O Symphony of the Night Opa Nada disso Cuidado com essas mãozinhas aí Agora outro White Dragon né Que vai ser fácil com a Maria Ah não Levei dano Gratuitamente Mas Sem problemas Eu estou agora com Praticamente o máximo de corações Acho que 95 Que ali o gráfico do Do Dragão Tá meio que Tá meio que Bloqueando a minha visão Mas vamos ainda Acho que agora vou enfrentar o Minotauro Mais uma vez né Acho que não vai custar nada Enfrentá-lo novamente Eu estou disposto Ainda mais que eu tô com o meu Dragão Eu posso matar ele facilmente Com o meu Especial né Com o meu Item Crush E vamos lá Minotauro Você irá sucumbir A minha Magnificência Facilmente A Magnificência De uma Garotinha Irá matar você Aqui ó Toma isso aqui pra você Eu vou finalizar você só com as pombinhas Pombinhas brancas da Maria né Ai cuidado Eu não vou usar o outro Especial Porque primeiro que eu não posso E segundo porque é bom economizar Para a próxima fase né E pronto Facinho Ah infelizmente eu vou para a parte normal da fase né Eu vou agora para a fase 4 normal Então eu vou ter que voltar para o mapa E por consequência eu vou perder todos os meus corações O que é uma coisa muito chata de acontecer Mas infelizmente é a vida Mas ganhei uma vida extra Por conta da minha grande façanha de vencê-los sem levar dano Peraí Vamos dar aqui Title Start Game Player Select Por algum motivo eles sempre retornam para o register Na seleção de personagens Por isso que vocês viram Eu ter ido na fase Por engano com o register Foi consequência disso E aqui vamos para Final Divergence E é isso aí pessoal Eu vou mostrar agora A parte da fase que está faltando Então aguardem aí que eu já volto Bem pessoal Cheguei aqui na parte que interessa da fase Se vocês se lembram bem Eu desci por essa cachoeira aqui Para passar pela Saída alternativa da fase Só que dessa vez eu vou direto Só que antes de vocês prosseguirem Não se esqueçam de ativarem essa suíte bem aqui Essa estatuazinha do sapo Vocês devem atacar ela Para ela ser ativada Porque existem duas suítes Que eu tenho que ativar Para poder eu Para poder eu conseguir fazer com que Essa taba de madeira aqui desça E eu chego no andar de baixo E assim Desça pela escada E resgate A Iris Ou então Iris Como diz nos americanos Aqui é só continuar com a Maria Usando os meus Slides E aqui tem mais uma suíte Ativem essa suíte Usando a arma de vocês E aquela Taba vai descer Agora é só voltar Escorregando pelo chão Pronto Agora só descer bem aqui Mata os inimigos Se vocês quiserem Acho que não sei se aqui tem alguma coisa Pelo visto não tem nada não Então vamos descer Vamos indo Descem por aqui Para andar de baixo Cuidado com essa sala aqui Ela é cheia de Mermans Mas felizmente tem aqui Minha arma favorita Que é o dragãozinho Muito bem Desço com cuidado aqui Peguei uma vida extra ali Facilmente Que estava precisando também E aqui cuidado Que é isso? Vem para me salvar? Sim Oh meu Você foi morta Sim Mas eu estou bem Tudo bem. Uh oh! Tem que correr. Veja você! Espera. Meu pai é um médico. Isso deveria ser feito. Uau! Muito obrigada, miss! Oh, não! É eu que deveria estar agradecendo a você. Obrigada. É muito perigoso aqui. Cuidado. É muito diferente no original, se comparado ao remake. No remake ela tem uma roupa mais masculinizada, uma roupa mais formal. Parece uma roupa mais masculina da época. Mas só que a backstory dela é a mesma, tanto no remake quanto no original. Porque ela disse que o pai dela é um médico. Então, pelo menos nesse aspecto elas são iguais. Agora é só continuar. E agora eu vou seguir em frente na fase, pra ver outra parte da fase que vocês não viram ainda. Que é a parte da floresta. Em seguida vai ter o chefão, que se não me engano o chefão que a gente vai enfrentar vai ser o Dullahan. Que é o mesmo chefão que a gente enfrentaria se a gente passasse da fase 4 normal. Pela rota normal. Opa, cuidado com esses caras aqui. Se eu tivesse com aquela minha sub-arma do Pássaro Vermelho, ia afastar bastante o meu trabalho aqui, né? Eita... Espera aí, eu vou... É melhor fazer isso bem aqui. Pô, veio das dúvidas, né? Eu não quero correr o risco de levar dano desses caras. Então realmente a Maria consegue tanto atacar mais freneticamente os inimigos, mas ela consegue também se mover mais rápido. Usando aquele truquezinho do slide. E agora vamos enfrentar o Dullahan. Yes. Deixa eu ver quais são as sub-armas que estão disponíveis pra mim aqui. Temos um... Comidinha. Acho que isso aqui vai ser suficiente pra enfrentar ele. Infelizmente eu não vou poder usar o meu item Crush nele, que precisa de 50 corações. Mas acho que isso aqui já vai ser de grande ajuda. E agora você vai morrer. Cuidado com essa arma dele, que ela é muito longa. Vou até cruzar bastante meus itens... Minha sub-arma. Ai, caramba. Toma isso aqui pra você. Eita, ele tira muito dano meu. Olha, toma isso aqui pra você. Ah, não. Eu tava indo tão bem. Porque... Apesar de que, de certa forma, a Maria, ela é muito... Muito boa. Mas ela tem um grande defeito. A arma dela tem um alcance mais curto do que a do Richter, né? Então eu fico mais receoso de me aproximar dele e ele me causar, tipo, metade... Tirar metade do meu life de uma vez. E agora eu estou fadado a usar a minha tartaruga aqui. Não é a minha sub-arma favorita, porque ela é uma arma defensiva. Mas... Se eu atacar isso aqui, eu posso pegar... Ah, olha. O livro musical dele. Acho que isso aqui vai ser melhor do que a tartaruga. Toma aqui. Livro musical. Só que ele é imune, né? Ai, carambas, carambas. Você é muito agressivo. Esses estalachmids... São armas muito... Ai, ai, ai. Ah, não. Não. Caramba, com a Maria... Ele fica muito difícil. Acho que dessa vez eu vou ficar com minha... Minha... Minha tartaruguinha mesmo. Algo me diz que vai ser mais útil essa tartaruga do que... Aquele livro musical dela. E vamos lá. Dessa vez tem que dar certo. Pela minha honra. Eu tenho que atracar freneticamente. Sem perder o meu ritmo. Porque senão... Ele vai me matar antes que eu mate ele, né? Isso aqui é uma questão de... Ou matar ou morrer. Opa. 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 Eu vou aqui usar meu item Crash também, se você quiser. Ué, ela não tá soltando item Crash? Por quê? Acho que nesse jogo a tartaruga não tem item Crash. Opa. E aliás, eu não tô nem conseguindo usar meu... Meu negócio normal dela. Droga. Fui envenenado. Peraí. Cuidado. Pronto. Eu tô meio que dominando aqui, né? Caramba, eu não tô conseguindo usar minha tartaruga. Não sei por quê. Não entendi. Por que que eu não tô conseguindo usar minha tartaruga? O jogo tá me trolando aqui. Peraí, ó. Tartaruga é isso aqui, né? Ó. Durante aquela batalha eu não consegui usar isso aqui. Por algum motivo que eu não entendi por quê. Mas vamos lá. Esse aqui tá sendo o chefe mais difícil pra Maria derrotar. Mas agora eu tenho que ser perfeito, sim. Ó, agora eu consegui. Torçamos que eu consiga daqui pra frente. Vai. Vem cá. Vem cá. Eu tô conseguindo. Tô indo bem. Ah, vem me pegar. Ah, ah, ah! Não consegue. É. Droga. Não posso perder o ritmo agora. Consegui? Consegui... Consegui... É... Consegui na marra, mas consegui... Bem pessoal, é isso aí, isso aqui é tudo que eu ia mostrar pra vocês nesse episódio, e vejo vocês no próximo episódio de Castlevania Rondo of Blood. Aqui quem falou foi o Sword Lunge, e até a próxima. Falou!